sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso vasco da gama o verdadeiro clube do povo vamos que vamos tá conhecendo nosso canal agora peça gentileza para se inscrever é só apertar nesse botão vermelho deixar aquele like lá que ajuda muito compartilhar compartilha para geral fazendo assim vocês ajudam e muito o nosso canal vamos que vamos a linda festa foi feita ontem à tarde né que eles pudemos acompanhar na vasco tv com o assinamento da bandeira foi lindo mesmo emocionante aquele vascaíno que não se emocionou confesso a vocês mais uma vez e coração de pedra porque foi emocionante é momento de acreditarmos nessa volta por cima o capitão falou justamente sobre isso e o vasco passou a ter a maior bandeira e o mastro mais alto entre os clubes do rio de janeiro confesso a vocês que já já eu quero eu quero ler eu quero ouvir eu quero comentar sobre o time mais competitivo do rio de janeiro eu continuo acreditando porque nossos torcedores estamos levantando e reerguendo esse clube histórico que é o vasco da gama construímos lá no passado com os nossos antepassados são januário e agora estamos fazendo a história e construindo nosso ct que está ficando lindo meus queridos muito lindo e como eu comecei nesse vídeo falando o legítimo clube do povo entendam comigo bora no cinema do bancada vamos lá olha isso e conta ali tava frente sendo feita a festa as crianças faziam ali a sua festa particular brincando de futebol e aqui entraram cantando vejam comigo sim cantando vasco da gama né querido isso é ser vasco né querido verdadeiro clube do povo sempre vamos fazer essa história linda que abrimos as portas para o pobre para o negro num país tão preconceituoso e muito obrigado vasco da gama por fazer parte de minha vida da vida dos vascaínos e ser história no mundo todo e ter uma das histórias mais bonitas no futebol mundial que eu acredito e a molecada fez a festa pensem bem daqui uns anos essa rapaziada aí essa molecada se profissionalizando e tá vindo a jogar no vasco vão ter muita história para contar né queridos vamos que vamos um salve meu amigo assis lima lá em inocência no piauí piauí é muito vasco tamo junto as redes sociais agitadas nos últimos dias com a questão do davison né muitos vasca rinos ali fazendo a festa outros criticando isso é verdade e o deles fazendo vários enigmas ali mas segundo o esporte news mundo intermediários do atleta procuraram clubes brasileiros dá para tentar emplacar o atacante em algum deles inclusive o gigante da colina inclusive o vasco da gama entretanto o cruz dos malty não decidiu não abrir conversas pelo jogador querido deixa nos comentários aí ou seja vasco da gama foi procurado segundo o esporte news mundo tá foi procurado e não abriram conversas para deles até porque acredito eu de acordo com o que eu estava lendo pesquisando sobre é muito por causa também de suas polêmicas envolvendo davison então davison por enquanto não tem conversa com davison gostaria de ver os comentários de vocês que vocês sempre fazem aqueles comentários muito maneiros um salve aldanei lá em afuá no pará tamo junto e é querido se aproxima da nossa estreia se querido está chegando a hora esporte venceu ontem e o vasco vai estrear em são januário contra o esporte vamos contra tudo e contra tudo vasco esperamos que o vasco possa apresentar uma brilhante futebol estamos no aguardo temos até o dia 10 para estarmos apresentando reforços e podem chegar quem sabe apresentar serem falados hoje ou amanhã que tem até meia-noite para estar apresentando estamos no aguardo de novos reforços para ali aproveitarmos esse embalo que hoje nós temos as começamos antes e vale destacar queridos as regras mudaram agora a cada a cada 48 horas pode acontecer jogo então querido esse calendário vai ser uma loucura e é preciso sim ter um elenco competitivo para enfrentar essas 48 horas antes era de 66 horas e agora mudaram e vamos contra tudo e conta tudo para esse campeonato brasileiro aí para gente fazer história quero acreditar muito no nosso vasco nesse ano de 2020 queridos tem um todos um excelente domingo do dia dos pais um feliz dia dos pais e principalmente né aos pais vascaínos que amam o vasco um feliz dia dos pais que Deus abençoe cada um de vocês um forte abraço vamos te vão hoje o vasco joga amor eu vou pro caldeirão nasci pra te seguir hoje o vasco joga amor eu vou pro caldeirão nasci pra te seguir